Márcia Duca, você e o mundo. Penze é competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado do seu domicílio ou da sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda, ou do domicílio do agressor. Pessoal, só para que vocês entendam, vamos supor assim, o casal reside na cidade de São Paulo, ou seja, o domicílio é lá em São Paulo. Aí eles vão visitar um parente na cidade de Santos, e lá na cidade de Santos, o marido se irrita com a esposa e bate nela, certo? Causa uma lesão corporal nele, ok? Esse é o lugar do fato. E aí esse agressor, diante dessa situação, ele é obrigado a se mudar, e ele muda para a casa da irmã que fica no Guarujá. Bom, aqui nós temos três cidades, nós temos a cidade do domicílio ou da residência da vítima, que é em São Paulo, nós temos o lugar do fato, que é em Santos, que é onde ela apanhou, e nós temos o domicílio do agressor, que ele mora com a irmã agora no Guarujá. Qual dessas cidades é competente para o processo? Se o processo for cível, é opcional, tá certo? Qualquer uma dessas três cidades. Se ele for cível. Se ele for penal, segue as regras de competência penal do próprio direito penal e do direito processual penal, tá certo? Essa regra é só para os processos cíveis. No caso dos processos penais, a gente segue aqui com a regra do CPP, da regra do Código de Processo Penal. Esses dois artigos aqui, gente, são do CPP, tá bom? Do Código de Processo Penal. O que diz o Código de Processo Penal? A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou seja, onde se consumou a infração aqui? Vamos voltar na cidade de Santos, né? Que foi onde ela apanhou. Então, a competência é de Santos, onde se consumou a infração. Ou no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Ou seja, se a ação penal for exclusivamente privada, pode, e somente nesse caso, a ofendida optar pelo seu domicílio, São Paulo, ou pelo domicílio do réu, que no caso aqui é o Guarujá, né? Ou então pelo local da infração, que é em Santos, tá bom? Então, essa regra da Lei Maria da Penha, que fala que a ofendida tem o direito de escolher o lugar, ela somente se aplica aos processos cíveis, tá? No caso do processo penal, a gente vai pegar a regra da competência do Código de Processo Penal. Só que o próprio Código de Processo Penal prevê para todos os crimes, que no caso de ação exclusivamente privada, nós temos aqui a possibilidade de escolha também. Se a ação penal for pública, daí não tem o que falar, certo? Vedação do artigo 17 da Lei Maria da Penha é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição que implique o pagamento isolado de multa. O que que acontece aqui, gente? É muito... Muitos dos crimes comuns no âmbito da violência doméstica e familiar são crimes com a pena muito baixa. Por exemplo, o crime de ameaça, a pena é super pequena. Crime de lesão corporal leve, a pena é pequena. Lesão corporal culposa, melhor ainda. Então, a gente tem crimes com penas muito pequenas. O que que acontece com crimes com penas muito pequenas? Nós substituímos por restritivas de direito e, algumas vezes, essas restritivas de direito são exclusivamente pecuniárias ou são, por exemplo, a prestação de cesta básica. O que que o legislador tá falando? Ele tá falando, olha, no caso da Lei Maria da Penha, pro agressor entender que o que ele fez foi errado, eu não admito uma pena que seja exclusivamente pecuniária, ou seja, o cara paga e se livra, ou então que seja só uma cesta básica. Ou a substituição por multa, exclusivamente. Porque aí, no caso, a pessoa dispõe do financeiro, né? E muitas pessoas têm o financeiro de sobra, e acabam que não pagam nenhuma outra pena. E elas não sofrem com nada. Você imagina, a pessoa é um ator famoso, um cantor famoso, bate na mulher, e aí ele é condenado a pagar uma cesta básica. Gente, pra ele, ele vai mandar o secretário, a faxineira, o motorista dele comprar essa cesta básica, e ele não vai sofrer nenhuma consequência. Então, a Lei Maria da Penha não permite, volta lá na lousa comigo, ó. A Lei Maria da Penha não permite que seja uma cesta básica, que seja qualquer prestação pecuniária, ou então que na substituição da pena privativa por restritivo de liberdade, ou da privativa de liberdade por restritivo de direitos, seja combinado tão somente a multa. Pode ter multa? Pode. O que não pode, gente, é a exclusividade da multa. Mas é possível, sim, por exemplo, que haja multa com uma pena de dois, três meses de detenção. O que não pode é a multa isolada, tá bom? Vamos entrar agora num assunto muito, talvez o mais importante da Lei Maria da Penha, que sejam as medidas, que são as medidas protetivas. O que são essas medidas protetivas? São medidas que o Estado vai tomar contra o agressor ou em favor da vítima para proteger essa vítima da violência doméstica e familiar que ela vem sofrendo. Então, é aí a solução. É o legislador dizendo, olha, se você está sofrendo violência doméstica ou familiar, você vai se beneficiar dessas medidas protetivas. Vocês vão ver aí que quem pode dar essas medidas protetivas é o juiz, tá? A gente tem que pedir o juiz. Lembra que eu contei pra vocês do caso do policial, que foi até o gabinete que eu trabalhava pra pedir a medida protetiva? Porque o policial sozinho não pode dar essa medida protetiva. É uma determinação judicial. Vamos ver aí as regras da medida protetiva. Lá na lousa comigo, vamos lá. São medidas cautelares, ou seja, são medidas prévias, são medidas pra segurar a persecução penal. São medidas cautelares, de modo que é necessário o preenchimento dos dois requisitos que toda medida cautelar determina, que é o fumus boniuris. O que é o fumus boniuris? O fumus aqui, gente, é de fumaça. É a fumaça do bom direito, ou seja, no mínimo um indício, uma fumaça, de que há o crime. E o perículo imora. O perículo aqui vem de perigo. É o perigo na demora. Ou seja, se eu não tenho uma medida protetiva pra essa coitada, ela vai acabar morta, ou ela vai acabar sendo agredida, paraplégica, enfim. É o perigo na demora da medida, tá bom? As medidas protetivas não constituem um rol taxativo, ou seja, se o juiz achar necessário tomar uma medida que não seja essas que estão previstas aqui na Lei Maria da Penha, ele pode se valer dessa medida, tá? Não é obrigatório que ele mantenha tão somente essas medidas aqui previstas. Tudo bem? Vamos ver aqui as regras gerais das medidas protetivas. Lá na lousa comigo mais uma vez. Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. Vocês lembram que a autoridade policial tem 48 horas pra mandar o pedido pro juiz? O juiz também tem 48 horas pra decidir, tá? Como eu já disse pra vocês, isso já caiu em concurso, então lembrem-se desse prazo. Não é 24, são 48. O que faz o juiz? Ele conhece o expediente e o pedido e decide sobre as medidas protetivas de urgência em 48 horas. Determina o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência justiciária quando for o caso. Se ela precisar de uma assistência jurídica, ele encaminha ela pra essa assistência. Comunique o Ministério Público pra que o Ministério Público adote as providências que ele deve tomar. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz. Olha o que eu falei agora há pouco pra vocês. Só o juiz pode conceder. Tudo bem? Mas ninguém pode conceder essa medida protetiva. Mas esse juiz, ele não pode conceder essa medida protetiva quando ele quiser. Ele só pode conceder se alguém pedir. E quem que pode pedir? A ofendida, é claro, a própria pessoa que sofreu ou o Ministério Público. Tá bom? Nesse caso, o Ministério Público, ele está cuidando da vítima, cuidando da sociedade em geral que está sofrendo esse crime, em específico da ofendida. Então, a medida protetiva, ela é concedida pelo juiz, nunca de ofício, tá? Quando a gente fala que uma medida é de ofício, significa que essa medida foi concedida pelo juiz sem ninguém pedir. Tá legal? Às vezes, esses termos ficam meio confusos, né? Mas, nesse caso, ela não pode ser concedida de ofício. O juiz só pode conceder se o Ministério Público pedir ou se a ofendida pedir. O artigo 27, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 dessa lei. O artigo 19, gente, vai falar das protetivas. Ou seja, qualquer pedido que a mulher for fazer, qualquer audiência, ela sempre tem que estar acompanhada do advogado, para segurar a defesa dela. Porém, no caso das protetivas, a lei Maria da Penha não exige advogado. Ela vai falar o seguinte, olha, mulher, pode correr lá no juiz e pedir. Você não precisa esperar um advogado te ajudar, tá bom? É como se fosse um resguardo da mulher. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência, das partes e de manifestação do Ministério Público. dependendo de ser prontamente comunicado. Cuidado, gente, que vocês sempre confundem esse parágrafo 1º com o Caput. O que que fala o Caput? O Caput fala o seguinte, olha, o juiz vai conceder a medida protetiva, e ele só pode conceder se a parte pedir, ou se o Ministério Público pedir. Uma vez pedida, tá, gente? Uma vez que há o pedido, o juiz concede independentemente de ouvir as partes. Ou seja, se quem pediu foi a ofendida, o juiz não precisa ouvir o agressor. Se quem pediu foi o Ministério Público, o juiz não precisa ouvir nem o agressor, nem a ofendida. Vamos supor que a ofendida pediu. Nesse caso, também não é necessária a manifestação do Ministério Público. É necessário, porém, a sua comunicação. Então, tá, vamos esclarecer. Olha que confuso. Se a gente tem um pedido do Ministério Público, tá, houve um pedido, porque o juiz não pode conceder de ofício. Eu não preciso comunicar as partes. Quem são as partes? A ofendida e o agressor, tá certo? Se o pedido feio da parte, eu não preciso comunicar a outra parte, que é o agressor, ou o Ministério Público. Eu também não preciso comunicar ele. O juiz pode dar essa medida protetiva direto. Contudo, o Ministério Público deve ser comunicado. Bom? Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Ou seja, a medida protetiva pode ir sozinha ou ela pode cumular mais de uma medida protetiva. Ela também pode ser substituída. Vamos supor que o juiz dê uma medida protetiva mais branda, que não foi suficiente, ele pode substituir por uma mais severa, de maior eficácia. Sempre que for reconhecido o direito, aliás, sempre que for reconhecida, a ameaça ou a violação do direito da ofendida. Parágrafo 3º. Poderá um juiz, mais uma vez, a requerimento do Ministério Público ou, mediante o pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas, ou seja, outras medidas que ainda não foram concedidas, ou até mesmo rever aquelas que ele já concedeu. Se entender necessária a proteção da ofendida, dos seus familiares, pode ser gente que não seja ofendida, que esteja tendo a vida em risco, mas sim o filho da ofendida, um irmão da ofendida, ou até mesmo do seu patrimônio, sempre aí ouvido o Ministério Público, tá certo? Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor. Olha só. Há uma série de medidas protetivas, tá bom? Nós vamos ver todas elas. Mas além dessas medidas protetivas, dependendo do nível de perigo que o agressor oferecer, é possível sim prendê-lo. É possível culminar a ele em uma prisão preventiva. Essa prisão, é claro, como qualquer prisão, é decretada aí pelo juiz. Olha a prisão. Então, a prisão pode ser decretada de ofício, ou pode ser a requerimento do MP, ou pode ser pela representação da autoridade policial, tá bom? Então, a prisão preventiva é possível de ofício, diferente das medidas protetivas, é também possível com requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. O juiz poderá revogar a prisão preventiva, se no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevier em razões que a justificam. Tá certo? Ele pode revogar ou decretar de novo. Questionamento. É possível a prisão cível? Vem aqui comigo, olha. A gente sabe que a prisão cível é inadmissível, exceto no caso do devedor de alimentos. Então, exceto no caso do pai, que deve alimentos para o filho, né? No caso do certo da... Ué? Enrosquei. No caso do devedor de alimentos, é possível a prisão cível. Em outro caso, um procedimento cível não pode levar à prisão. Por quê? Porque o processo cível possui outras medidas capazes de coagir o réu, né? Que seriam, por exemplo, medidas peculiárias, como uma multa diária ou outras medidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Lei Maria da Penha, ela pode incidir em processos cíveis e criminais. Num processo criminal, em que se está sendo investigado um crime, é óbvio que é possível a prisão preventiva. Mas e num processo cível? O que diz a doutrina? A doutrina vai dizer o seguinte, olha, um processo cível não é possível que se culmine prisão preventiva. Porque nesse caso, nós estaríamos abrindo uma exceção e trazendo uma prisão de caráter cível. Mesmo que a doutrina diga isso, que eu pessoalmente não concordo, mas mesmo que a doutrina diga isso, muitos juízes têm dado a proteção, têm dado a prisão preventiva em casos de processos cíveis, tá bom? Eu tive um caso em que eu tinha uma ação de divórcio e guarda de filho. A mulher estava separando, ela queria divorciar-se do marido, e nesse processo também se discutia a guarda das crianças, tá? Eles tinham dois filhos, uma menina e um menino. E nesse processo, a pessoa ameaçava ela, ameaçava o marido, né? O ex-marido, ameaçava que iria matá-la, etc. Ela não quis ingressar para um processo criminal, mas lhe eram necessárias algumas medidas protetivas. E nesse caso, a juíza, em específico no processo que eu estava, estava representando a ofendida, a juíza deu a prisão preventiva e eu realmente acho que, apesar que se a gente pensar legalmente, realmente a prisão cível não é cabível, mas em alguns casos de extrema necessidade, o juiz do dia a dia, ele tem que ir contra a lei, infelizmente, contra o direito, para que se faça justiça, porque essa mulher aí poderia ser morta a qualquer tempo, né? A juiz foi eficaz e realmente prendeu o cidadão e dali também iniciou-se um processo criminal, enfim. Mas diz a doutrina que não, tá? O meu caso foi uma exceção. Diz que não é cabível prisão cível em processos cíveis, ok? Continuando, vamos lá. Diz o artigo 21, a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão. Claro, né, gente? Se o cidadão me sai da prisão, imagina o medo dessa mulher, ela tem que ficar sabendo, né? Sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. A ofendida não poderá entregar a intimação ou a notificação ao agressor. Os concursos adoram esse parágrafo único. Antigamente, gente, era comum que, como eles residiam na mesma casa, mesmo que tinha um processo de um contra o outro, a própria ofendida ia lá e intimava o agressor, sabe? O juiz fazia uma audiência com a ofendida e falava, ó, entrega esse papel para o seu marido aí. Isso é um absurdo, né? A ofendida, teoricamente, quanto menos contato ela tiver com o agressor, melhor. Então, diz a Lei Maria da Penha de que não pode a ofendida entregar a intimação para o seu ofensor, é claro, tá? E diz também esse artigo 21 que a gente acabou de ler que todos os atos processuais devem aí ser comunicados à ofendida para que ela não corra o risco de achar que o cara está preso e se deparar com o cara na porta da casa dela, né? Para que ela tenha mais cautela. E no caso dele entrar na prisão também, né? Porque aí ela pode descansar mais tranquilo, ok? Pessoal, vamos ver agora quais são as medidas protetivas que a gente vem tanto falando. Vamos comigo lá na lousa, olha lá. Vai dizer aí, medidas protetivas, o artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente. A gente já viu isso, né? A medida protetiva pode ser uma só ou pode ser em conjunto. As seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras, pessoal, o artigo 22 aqui, ele vai trazer medidas medidas protetivas contra o agressor, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, contra o agressor. Isso aqui são medidas que quem sofre a medida é o agressor, tá legal? Quais medidas o juiz pode tomar de acordo com o caso concreto? A primeira medida é a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Ou seja, se o marido, namorado, se o agressor, né? Ele tem posse ou porte de armas, o juiz vai aí suspender essa posse ou restringir esse porte e vai comunicar ao órgão competente. Sem marido, um agressor armado, né? Deus me livre, guarde. Pode o juiz determinar ainda o afastamento do lar, do domicílio ou do local que ele convive com a ofendida. Pessoal, lembrem-se que a maioria dos casos de violência doméstica, as pessoas residem no mesmo lar, né? No mesmo domicílio. Então, pode o juiz falar, olha, você vai embora desse domicílio que a ofendida vive, tá? Para que você não ofereça mais nenhum risco para ela. Inciso 3, proibir o agressor de praticar determinadas condutas, dentre elas, a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. É aqui, gente, que a gente vê as decisões nos jornais, na televisão. Então, por exemplo, o juiz fala assim, ó, que o agressor é obrigado a ficar 250 metros da ofendida sob pena de prisão. Ou então, vamos supor, ele é obrigado a ficar aqui entre os metros de distância dos familiares, dos filhos, das testemunhas. O juiz vai determinar aí a quantidade de metros ou limite mínimo de distância entre o agressor e ou a ofendida ou aos familiares ou aos testemunhas. Pode o juiz proibir ainda o contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, viu, gente? WhatsApp, Facebook, telefone, qualquer meio carta, sinal de fumaça, o cara não pode ter nenhum contato com a ofendida. Frequentação de determinados lugares, não existe mais esse acento aqui, hein, gente? É que a Lei Maria da Penha é de 2006. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Ou seja, não vai permitir mais, vamos supor, que eles frequentam um lugar em comum, né? O juiz vai dizer, olha, agressor, você não frequente mais esse lugar para que você não prejudique a integridade psicológica ou física da ofendida. Pode o juiz ainda determinar a restrição ou a suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou de serviço similar. Pessoal, aqui a gente tem os dependentes menores que são comuns entre o agressor e a vítima, vamos supor, os filhos do agressor e da vítima. E aí pode o juiz proibir o pai de ver os filhos. É claro que como isso é muito pesado, tem que ser sempre ouvida aí uma equipe especializada. Inciso 5, prestação de alimentos provisionais ou provisores. Pessoal, todas essas medidas são medidas determinadas ao agressor. É o juiz dizendo ao agressor, agressor, não chegue perto da vítima, saia da casa, não frequente determinado lugar. Tudo isso com o intuito de não gerar tanto risco à vida da vítima. Quais medidas o juiz vai aplicar, professora? Quais ele achar conveniente, né? Geralmente isso vai acontecendo ao longo do processo. O juiz determina, por exemplo, que ele fique distante da mulher 500 metros. Aí ele começa a ligar pra mulher, a mulher avisa o juiz, fala, ó juiz, ele tá me ligando todo dia. Aí o juiz vai e manda cortar a comunicação. Aí, por exemplo, o cara vai e começa a buscar as crianças na escola, e a gente vai assumir que essas crianças pra apavorar a mãe. Aí a mãe vai e avisa o juiz. Aí o juiz vai e corta, por exemplo, o direito de visita. Então, assim, o juiz vai vendo conforme a necessidade da vítima, conforme a vítima vai precisando, o juiz vai determinando as medidas protetivas. Certo? Vamos continuar lendo lá na lousa comigo. Vamos lá. Parágrafo 1º. As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Então, se o juiz achar que essas circunstâncias, que essas medidas protetivas não são suficientes, ele pode determinar outras medidas. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Às vezes é necessário, viu, gente? Às vezes é necessário que a polícia dê uma mão aí para poder fazer cumprir as medidas protetivas de urgência. Medidas protetivas de urgência à ofendida. Deixa eu voltar aqui, ó, a gente viu até agora medidas protetivas de urgência contra o agressor. Agora nós vamos ver medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, tá bom? Vai dizer o artigo 23. Poderá o juiz quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, ou seja, se for necessário outras medidas, o juiz poderá tomá-las. 1. Encaminhar a ofendida de seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Ou seja, ele tira o agressor do lar e deixa a ofendida voltar ao domicílio. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Determinar a separação de corpos. Artigo 24 para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, ou seja, os bens que possuem o casal ou daqueles de propriedade particular da mulher. Olha só, bens tanto particulares da mulher quanto os bens que pertencem aos cônjuges ao casal. O juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ao ofendido. O agressor pegou algum bem não ofendido, o juiz manda devolver. Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. aqui é para o agressor não dilapidar o patrimônio, né, gente? Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor, prestação de calção provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da própria prática de violência doméstica e familiar contra o ofendido. Pessoal, volta aqui comigo. Essas são então as medidas protetivas de urgência. A gente tem medidas protetivas a favor da vítima e contra o agressor. O juiz vai tentar ao máximo fazer com que essas medidas sejam suficientes. Se não forem suficientes, lembrem que a gente sempre pode decretar a gente não, o juiz, né? Sempre pode decretar a prisão preventiva. No caso da prisão preventiva, aí o juiz pode determinar de ofício, tá? E aí o juiz também tem a possibilidade de determinar outras medidas que não estão previstas expressamente na lei, se ele achar que são medidas coerentes. Como o juiz sabe o que é coerente ou não, ele vai ter que olhar o caso concreto, tá bom? Quando a gente viu a questão da ação penal, lembra que a gente estudou os crimes de lesão corporal leve, lesão corporal composa? Lá a gente tinha comentado com vocês que não se aplica a lei 9099 na lei Maria da Penha, justamente por isso que a ação penal dos crimes de lesão corporal leve e composa são incondicionadas, tá? Para os crimes previstos no âmbito da lei Maria da Penha. Então, só para relembrar aqui, em relação a qualquer medida, a qualquer crime, em qualquer situação, a lei 9099 não se aplica no âmbito de violência contra a mulher. Vamos ler comigo lá na lousa o que diz o artigo. Vamos lá. Artigo 41, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena, não se aplica a lei 9099 de 95. Pessoal, por que isso? Porque a lei 9099 ela traz uma série de institutos benéficos para crimes de menor potencial ofensivo. Ela vai dizer o seguinte, olha, se o crime for pequeno, não for de tanta importância, não for tão alto, a gente pode aí ter uma suspensão condicional do processo, a gente tem uma série de medidas, a gente pode ter um acordo que vai aí sanar a perda patrimonial e acabar com o processo. existem uma série de medidas brandas, despenalizadoras na lei 9099. Qual que é o objetivo da lei 9099? Acabar com o máximo de processo possível. A lei 9099 diz o seguinte, olha, se esse crime não é tão pesado, vamos acabar com esse processo, vamos resolver essa questão entre as partes. Só que isso vai totalmente contrário à lei Maria da Penha, porque a lei Maria da Penha diz o seguinte, mesmo que o crime for pequeno, mesmo que for uma ameacinha de nada, mesmo que for um puxãozinho de cabelo, o agressor deve ser punido. Por quê? Porque senão ele vai fazer pior. Então, a lei 9099 é completamente incompatível com a lei Maria da Penha. Então, por isso, a lei Maria da Penha diz, não se aplica nada da lei 9099 dentro da lei Maria da Penha, tá bom? Uma lei vai excluir a outra aí. Voltando lá na lousa, vamos lá comigo. Outras disposições. A lei Maria da Penha, a gente tem mais alguns artigos aí que a gente não falou, eu vou trazer somente as disposições mais importantes pra você e você vai dar uma lidinha na lei na sua casa. Não são muitos, tá, gente? Tem mais aí quatro, cinco artigos pra você dar uma lida, que basta uma mera lida já são suficientes, mas vamos ver aqui as disposições restantes mais importantes da lei Maria da Penha. Diz o artigo 25, o Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, o Ministério Público aqui, ele está como protetor da sociedade da vítima. Então, ele tem que participar do processo. Se for uma ação pública, ele vai ser parte no processo. Se for uma ação privada, ele não será parte no processo, mas ele vai aí atuar, tá bom? Então, o Ministério Público vai intervir quando não for parte, seja uma causa cível, seja uma causa criminal. Artigo 33, enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Antes de eu continuar lendo esse artigo, eu vou pedir pra vocês voltarem aqui comigo. Esses juizados, gente, são juizados que a lei Maria da Penha diz o seguinte, o ideal é que se cria em juizados específicos pra tratar da violência doméstica. Não só delegacias específicas pra mulher, mas também juizados, que são pedacinhos de justiça, de órgãos jurisdicionais específicos pra tratar da violência doméstica. Só que a gente sabe que isso requer dinheiro, material humano, concurso público, uma série de coisas. Então, a lei Maria da Penha vai dizer o seguinte, enquanto, é pra formar esses juizados, mas enquanto não estão formados esses juizados, nós vamos fazer o seguinte, tá bom? Então, vamos ver o que diz o artigo 33 da lei da Maria da Penha, volta lá comigo. Enquanto não forem criados, estruturados esses juizados, as varas criminais, olha só, criminais, acumularão as competências cível e criminal, o que teve gente que chiou disso aqui, gente falando que era inconstitucional, mas decidiu-se que não era inconstitucional. Para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do estílulo 4 dessa lei, subsidiada pela legislação processual pertinente, ou seja, não importa se a causa é cível ou criminal, se ainda não existe esse juizado, vai tudo pra vara criminal. Você concordando ou não, essa é a lei, tá bom, gente? Será garantido o direito de preferência nas áreas criminais para o processo e julgamento das causas referidas no caput, ou seja, não vai entrar naquela filona imensa de processos criminais, vai ter uma preferência. Questões, pessoal, eu trouxe aqui pra vocês algumas questões que caíram no ano de 2016, 2015, nos últimos anos, acerca da Lei Maria da Penha para que vocês possam entender como que essas questões caem em concurso. Eu escolhi questões aqui da Banca CESP, que são questões um pouquinho mais elaboradas sobre o assunto, mas a matéria é muito compatível com as questões das outras bancas. Então, pra que a gente possa fixar tudo que a gente aprendeu sobre a Lei Maria da Penha, nós vamos resolver aqui algumas questõezinhas e entender o que o seu examinador quer saber de você em relação à Lei Maria da Penha. Eu vou pedir licença pra vocês agora, é claro, pra gente ficar um pouquinho na lousa, pra que fique muito claro essas questões e a gente relembre aqui tudo que a gente aprendeu. Vamos lá, questões. Primeira questão, CESP de 2016. Maria, com 75 anos de idade, viúva, com diversos problemas de saúde, olha só, uma senhorinha, reside com a filha Ana, de 48 anos de idade, e com o filho José, de 52 anos de idade. A senhorinha mora, então, com a filha e com o filho, com a Ana e com a José. Frequentemente, Maria e Ana, mãe e filha, são vítimas de situações de violência praticadas por José, dependente de álcool há mais de 20 anos. Mãe e filha, cansadas de serem agredidas físicas e verbalmente, foram à polícia e fizeram uma denúncia contra José. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta com base na Lei Maria da Penha e no Estatuto do Idoso. Pessoal, aqui, a gente tem uma violência doméstica num âmbito, aqui encaixa tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, num âmbito doméstico e também num âmbito familiar. Nós temos o filho da Maria batendo nela e o irmão da Ana batendo nela, né? O José é irmão da Ana e filho da Maria. Pra vocês observarem aqui que a Maria da Penha não é só pra casos de casamento e o nome estável, tá bom? Também pode ser irmão, filho e outras circunstâncias. O CESP trouxe essa situação hipotética e pediu pra gente resolver algumas perguntas. Vamos lá. Alternativa A. O juiz somente poderá determinar o afastamento de José da residência da mãe após a conclusão do inquérito policial. Gente, se vocês responderem isso, eu vou deserdar todos vocês, hein? Isso é absurdo. Não tem nenhuma lógica que se espere concluir o inquérito policial pra mandar o José parar de bater na mãe da irmã, né? Pelo amor de Deus. É de imediato. A pessoa vai na justiça, a autoridade policial tem 48 horas pra avisar o juiz e o juiz tem 48 horas pra dar medida protetiva. Não tem que esperar nada, tá bom? A linha, não. Alternativa B. Após o registro da ocorrência, a autoridade policial deve conceder, no prazo de 24 horas, medida protegida de urgência, pessoal. Primeiro que a autoridade policial não concede medida protetiva de urgência. Quem concede medida protetiva de urgência é o juiz. Começa por aí. Segundo que o prazo não é de 24 horas, o prazo é de 48. Tem 48 horas pra autoridade policial comunicar ao juiz e o juiz tem 48 horas pra conceder medida protetiva de urgência. A autoridade policial não concede medida protetiva. Lembra da história que eu contei que o policial levou a mulher que estava sofrendo da violência lá no gabinete que eu trabalhava, do juiz que eu trabalhava, porque ele sozinho não poderia dar essa medida protetiva. Dessa forma, a alternativa B também está redondamente enganada. Alternativa C. Tanto Maria quanto Ana pode entregar a José a intimação pro comparecimento desse perante o juiz. Não, né, gente? A gente viu que a vítima não pode entregar a intimação pro agressor. Já pensou que absurdo? Ela vai lá entregar a intimação pra ele, ele vai ficar super irritado e vai dar uns cacetete nas duas, capaz de matar as duas. Não, tá muito errado a alternativa C. A alternativa D. O Ministério Público poderá determinar que José seja incluído em programa oficial de tratamento de usuário dependente de drogas ilícitas. Sim, é possível. É possível que o Ministério Público tome essa determinação, tá bom? É um meio de auxílio pra ajudar o José aí e via de consequência ajudar a Maria e a Ana se livrarem do agressor. Bom, alternativa E. A prisão preventiva do José somente poderá ser decretada pelo juiz quando o inquérito policial estiver concluído. Não, né, gente? A prisão preventiva não precisa esperar acabar e o inquérito policial. A alternativa E também está errada. Então, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa D. Próxima questão. Olha lá, resposta D. Próxima questão. Questão também do ano de 2016. Com relação às disposições da Lei nº 11.340, a Lei Maria da Penha, assinarem a opção correta. Para os efeitos da referida lei, a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher depende da demonstração de coabitação da ofendida e do agressor. Não, né, gente? A gente viu que tem três casos. Tem o caso de quando é na mesma unidade doméstica, né? Aí, sim, eles precisam morar no mesmo... Eles precisam coabitar. Tem o caso quando eles têm relações familiares, tá bom? E tem o caso que eles têm uma íntima relação afetiva. Nesse caso, é independente de coabitação. Então, a gente não pode dizer que a lei Maria da Penha depende da coabitação da ofendida e do agressor. A alternativa A está errada. A alternativa B, os juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher têm competência exclusivamente criminal. Tá errado, né? Esses juizados, eles têm competência cível e criminal. E lembra que enquanto eles não forem criados, tudo fica na vara criminal, né? Tanto o processo cível quanto o criminal vão ser reunidos na vara criminal. A alternativa C é tido como âmbito da unidade doméstica o espaço de convívio permanente de pessoas com um sem vínculo familiar, salvo as esporadicamente agregadas. Não! Essa palavra salvo aqui está errada, gente. Mesmo as esporadicamente agregadas. Aquela sua prima que veio do interior passar um tempo com você, a babá que está dormindo na sua casa, a empregada, não importa, tá? Se ela está lá esporadicamente, a sua amiga que está ficando com você um tempo, também é âmbito de unidade doméstica, tá bom? A alternativa D é ofendida poderá entregar intimação ou notificação ao agressor se não houver outro meio de realizar a comunicação. Não, né? Vocês se repararam que essa questão é de 2016 do CESP. A questão anterior é também de 2016 do CESP. Nós não estamos nem no meio do ano de 2016 e nós já tivemos duas questões do CESP falando a mesma coisa de que a ofendida poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Não pode, tá? Se repetiu a pergunta e se você errar no seu concurso eu vou ficar muito nervosa, hein? Alternativa E considera-se violência sexual a conduta de forçar a mulher ao matrimônio mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação assim como a conduta de limitar ou anular o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Correto, né? Essa é a definição aí de violência sexual dada pela lei Maria da Penha nossa alternativa correta é a alternativa E, certo? Próxima questão também de 2016 Com referência às disposições da legislação específica relativa aos idosos e às mulheres julgue o item que se segue A violência doméstica e familiar contra a mulher é caracterizada pela ação ou omissão que ocasione morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico além de dano moral ou patrimonial ocorrido em espaço de convívio permanente ou esporádico de pessoas com um sinvínculo familiar Está correta, né, gente? Essa afirmação está de acordo com a lei Maria da Penha e com tudo que a gente aprendeu hoje nessa aula Próxima questão CESP 2015 Maria alegou ser vítima de violência doméstica praticado pelo seu ex-companheiro Lucas com quem conviveu por cinco anos até dele se separar Após a separação o Lucas passou a fazer frequentes ligações telefônicas para o aparelho celular da ex-mulher durante o dia no período em que ela está trabalhando à noite e de madrugada Olha só o Lucas ligava para ela o dia inteiro de dia, de noite e de madrugada Embora Maria já tenha trocado de número telefônico algumas vezes Lucas sempre consegue os novos números com conhecidos e continua fazer as ligações Apavorada e em sofrimento psicológico Maria procurou auxílio e obteve do juiz competente medida protetiva urgente que obriga Lucas a não mais manter contato com ela por qualquer meio de comunicação Olha só lembra dessa medida protetiva que dizia que a pessoa por nenhum meio de comunicação podia falar com a ofendida Vamos continuar Ordem que ele porém não obedeceu pois continua a fazer as ligações A respeito dessa situação hipotética assinale a opção correta com base na lei 11.340 e na jurisprudência dos tribunais superiores Alternativa a medida protetiva de urgência concedida pelo juiz deverá ser considerada inválida se Lucas não tiver sido previamente intimado nem ouvido pois isso caracterizaria flagrante desrespeito ao princípio do contraditório Não né gente lembra que a gente viu que a parte não precisa ser intimada não tem desrespeito aqui então a medida protetiva pode sim ser concedida independente da intimação da parte então não tem nada de ilegal ou inválido aqui Alternativa B para garantir que o Lucas cumpra a medida protetiva de urgência o juiz pode requisitar auxílio da força policial tá correto né gente pode o juiz requisitar o auxílio da força policial porque às vezes é mesmo necessário às vezes as pessoas são tão agressivas e elas se negam a cumprir a medida que precisa de uma força policial para conter o agressor tá certa a nossa Alternativa B Alternativa C é o descumprir a medida protetiva imposta pelo juiz Lucas pratica o crime de desobediência vem aqui comigo para vocês entenderem alguma coisa no direito penal quando a gente tem alguma sanção para o descumprimento da medida judicial por exemplo olha Lucas ou você para de entrar em contato com ela ou você vai ser preso quando o direito penal já prevê essa sanção a gente não tem o crime de desobediência porque já existe uma previsão da consequência entendeu se não tem nenhuma previsão de consequência pode ser que se configure o crime de desobediência é um crime tá gente desobedecer a ordem judicial é crime mas nesse caso a gente sabe que se o Lucas não cumprir essa medida protetiva de urgência podem ser aplicadas outras medidas protetivas mais gravosas e até mesmo a prisão preventiva por isso não configura o crime de desobediência já tem uma penalidade prevista então a nossa alternativa está errada volta lá comigo vamos lá a gente tem aqui alternativa a c então que está incorreta alternativa d como não houve violência física não ficou caracterizada violência doméstica que justificasse a aplicação da medida protetiva de urgência imposta a Lucas que deve ser revogada que absurdo né gente não é só violência física a violência doméstica e familiar é também psicológica sexual moral enfim até patrimonial alternativa e para aplicação e validade da medida protetiva de urgência eram imprescindíveis a coabitação e a prática de violência no âmbito da unidade doméstica não não é imprescindível a gente já viu aqui que o inciso 3 lembra ele vai dizer que pode ser quando há uma relação íntima de afeto não precisa que eles coabitem resposta então é a nossa alternativa B né que vai falar aqui da força policial pessoal mais uma pergunta o crime de lesão corporal leve praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública condicionada a representação do ofendido errada a gente viu que especificamente no âmbito da lei 11.340 a ação penal pública é incondicionada para os casos de lesão corporal leve e de lesão corporal compósita certo próxima pergunta conforme a lei Maria da Penha ao condenado por crime praticado contra a mulher é vedada a aplicação de prestação pecuniária como sanção isolada correto né só cesta básica só prestação pecuniária só multa não pode ele tem que cumprir alguma restritiva alguma privativa de liberdade CESP mais uma vez 2013 nos termos da lei 11.340 a empregada doméstica poderá ser sujeito passivo de violência praticada por seus empregadores correto pode sim tá gente a empregada doméstica até uma questão muito interessante vem aqui comigo aqui a gente tem que ver o caso concreto se a gente tem por exemplo uma faxineira que vai na casa de vez em quando a gente não tem uma relação dentro da unidade doméstica aí não é lei Maria da Penha mas se a gente tem aquela empregada que mora na sua casa aquela babá que dorme na sua casa nesse caso pode sim configurar que vocês coabitam que vocês vivem num âmbito de unidade doméstica e aí sim pode se configurar a lei Maria da Penha como a questão não especifica o caso ela diz que pode ser que se configure sim está certo pode ser que se configure pessoal com isso a gente vai encerrar nossa aula sobre a lei Maria da Penha eu espero que tenha ficado muito claro tudo que eu expliquei por aqui eu espero que vocês acertem tudo na prova porque é uma lei que tem uma incidência legal nos concursos e eu tenho certeza que você vai se sair super bem a gente se vê aí numa próxima aula tchau tchau Max Educa você e o mundo